Música Oi gente, abençoado seja o dia de cada um de vocês. Bom, hoje estarei contando aqui para vocês uma história muito misteriosa, muito misteriosa mesmo, prestem bem atenção, gente. Essa história foi enviada para mim pela Bernadette, tá? Ela é uma seguidora minha e tem um canal aqui no YouTube também, Naturalmente Bela. Acho que muita gente que me segue aqui conhece o canal da Bernadette, né? Bom, vamos lá para a história, para o vídeo não ficar muito grande, né? A despedida da minha mãe antes de morrer. Esse é o título da história da Bernadette. Bom, conta a Bernadette, né? Que a mãe dela já tinha oitenta e poucos anos. E isso aconteceu ano passado, tá gente? Em 2017, tá bom? Em agosto, mais ou menos agosto de 2017. Conta a Bernadette, né? Que a mãe dela já tinha uns oitenta e poucos anos, oitenta e cinco, se não me engano. Era uma pessoa muito devota, né? Ela era muito católica. Gostava muito de fazer as orações dela para a saúde dela e para a saúde dos filhos. E, apesar de tudo, né? Da idade também, ela tinha problemas de saúde, né? Bom, a Bernadette morava nos fundos da casa da mãe dela. A mãe dela morava na frente e até então, gente, a mãe dela precisava, né? Pela idade avançada e também pelos problemas de saúde, né? A mãe dela precisava que os irmãos dessem a comida, que dessem os remédios, dessem banho nela, né? E foi, né? Até então, ela estava boa. Ela não estava com problema. Mas, quando foi um dia de madrugada, quatro da manhã, mais ou menos, a Bernadette, né? Acordou com um cheiro muito forte de perfume dentro da casa dela. Como eu disse para vocês, a Bernadette morava nos fundos da casa da mãe dela. Um cheiro muito forte. Aí, ela acordou, ela levantou, o marido dela também acordou com aquele cheiro, porque até então, gente, eles não usam perfume. Eles gostam, eles só usam mesmo desodorante. Perfume, não. E o cheiro era muito forte. E a filha dela, né, que usava perfume, que gostava de perfume, não morava com ela. Então, ela achou aquilo estranho. Da onde que estava vindo aquele cheiro, né? Da onde estava vindo aquele perfume que envolveu a casa todinha dela, né? Bom, e nisso, ela escutou o barulho no portão da garagem lá da casa dela e tal, aquela confusão. Ela pensou, ai, o que que está acontecendo? Ela abriu a porta e foi lá olhar. Eram os irmãos dela saindo com a mãe dela para poder levá-la para o hospital. A mãe dela tinha tido um AVC, né? E aí, a Bernadette ficou assustada, mas não foi ao hospital junto com a mãe, porque os irmãos já estavam levando. Bom, aí ela voltou, né? E perguntou à irmã dela se tinha sido a irmã dela que entrou na casa dela. Porque até então, como ela morava nos fundos, ela deixava a porta da casa dela só encostada. A irmã dela até achou ruim com ela e falou, você está louca? Eu não entrei na sua casa. E nem tampouco eu estou com perfume, né? Porque era quatro horas da manhã, né, gente? Bom, aí a Bernadette foi e deixou para lá, né? Entrou para dentro de casa de novo, porque estava muito frio. Bom, a mãe dela ficou um dia na UTI, né? E os médicos também já tinham falado que a mãe dela, que o AVC não foi tão forte, que a mãe dela ia sair, tinha 100% de recuperação. E a Bernadette ficou tranquila, né? Depois de um dia de UTI, a mãe dela passou para o quarto. E aí, nesse caso aí, quando passa para o quarto, começa a revezar, né? Cada dia um vai para ficar ali com a mãe. Aí chegou o dia da Bernadette ir. A Bernadette ia revezar com o irmão dela justamente às 19 horas. E ela chegou no hospital. A irmã dela já estava lá também. E um pouquinho antes, o irmão dela desceu correndo, né? E falou com ela que os médicos, a mãe dela estava passando muito mal. E os médicos pediram para eles se retirarem do quarto. Aí a Bernadette, mas a irmã dela subiram correndo e falaram que não, eu quero ver minha mãe. No que elas, assim mesmo, eles não estavam querendo deixar eles subirem no quarto, mas assim mesmo ela passou, né? Correu, entrou mesmo. No que ela conseguiu entrar no quarto, né? A mãe dela já tinha acabado de falecer. Gente, foi o pior momento na vida da Bernadette. Ela não conseguiu ver a mãe dela antes de morrer. Porque a hora que ela viu a mãe dela, né? A mãe dela teve o AVC, eles levaram ela, ela estava meio, né? Muito ruim. Ela não teve oportunidade de conversar com a mãe, nem de ver a mãe ali, né? E depois que entrou para o hospital, no dia que ela ia revezar com o irmão para poder ficar com a mãe, a mãe veio a falecer. Bom, diz a Bernadette que aquilo acabou com ela, mas ela teve que se manter forte, né? Porque ela ainda tinha o marido dela, tem a filha dela, né? Ela tinha que tocar a vida dela. E foi o que ela fez, né? Bom, gente, é o que a Bernadette conta que foi o pior. Porque ela sempre fez live no canal dela, às 19 horas. Olha só. E a mãe dela morreu justamente, praticamente, às 19 horas. E ela tinha passado uma tag, para quem não conhece, desculpa, gente, que minha voz começa a ficar rouca. Para quem não conhece, quem não sabe o que é tag, são as perguntas que os youtubers fazem para outros responderem, né? Ela tinha passado uma tag para a Su Martins, que é outra seguidora minha e tem um canal aqui no YouTube. Já falei dela aqui. O canal dela é Su Martins mais você, né? Ela passou uma tag para a Su Martins, que é a Suzana, né? E a Suzana, a Su Martins, colocou essa tag um mês depois que a mãe da Bernadette faleceu. Ela colocou a tag no canal dela. E o pessoal, depois de um mês, a Bernadette também estava fazendo, fez uma live no canal dela, às 19 horas, como ela sempre teve o costume de fazer às 19 horas. E o pessoal falou sobre essa tag que a Su respondeu no canal dela, né? Ela até postou lá no canal dela. Só que a Su Martins, quando fez a tag, aconteceu uma coisa tão estranha durante a tag, durante as respostas, né? Que ela estava ali respondendo, né? Durante o vídeo ali, as respostas que ela estava dando, ela viu um vulto durante a gravação. Então, isso a Su Martins. Tanto é que ela colocou na tag dela, eu não sei se apareceu um vulto, só um minutinho, gente, que eu tenho que confirmar aqui, porque eu não gravei tudo. A Su Martins pôs o nome da tag dela, vulto na tag, de tanto susto que ela levou na hora que ela estava gravando. E essa tag, como eu acabei de falar, né? Falei anteriormente, foi a Bernadette que passou pra ela. Pra Su. Bom, e durante a live da Bernadette, né? Da Naturalmente Bela ali, no canal dela, o pessoal que segue ela comentou dessa tag da Su Martins, desse vulto que apareceu na tag. Olha, gente, muita gente viu esse vulto na tag da Su Martins. Eu vi, eu percebi uma sombra passando. Eu assisti o vídeo, depois que a Bernadette mandou pra mim, eu vi um vulto passando também, tá? Mas tem muita gente que não viu, não vê nada. Aí, a Naturalmente Bela, durante a live, ela abriu, né? E pra olhar essa tag, que o tanto que o povo falava desse vulto que apareceu nessa tag. Durante a live, a Bernadette foi olhar essa live, essa tag da Su Martins, né? E no que ela assistiu, ela arrepiou toda, ela ficou toda assim, ela desconcertou, porque o que ela fala é o seguinte, ela viu o rosto da mãe dela, né? Na tag da Su Martins. O que muita gente viu, uma sombra, ela viu o rosto. Gente, é uma coisa que impressiona. Já o marido dela e a filha dela não viram nada, tá? Mas a Bernadette, se vocês assistirem o vídeo da hora que ela, da tag da Su Martins, mas a hora que a Bernadette está assistindo, vocês vão ver claramente no rosto dela o pavor, né? Assim, o semblante dela, a mudança do semblante dela, que ela apavorou, que ela viu realmente a mãe dela ali, o rosto da mãe dela. Olha, gente, é estranho, né? Porque ela não conseguiu despedir da mãe. E a mãe dela já vinha despedindo dela antes mesmo de ir para o hospital, que foi com cheiro de perfume. Né? Foi com cheiro de perfume que ela deixou lá dentro da casa da Bernadette. E depois, essa tag que ela já tinha anteriormente passado para a Su Martins, a Su Martins gravou, mas colocou no canal dela um mês depois que a mãe morreu, que a mãe da Bernadette morreu, e a Bernadette vê aquele vulto na tag sendo o da mãe dela. Né? Eu vi só uma, tipo, uma sombra que passa assim, sabe? De relance. É muito rápido. Bom, gente, fica aí mais essa história. Realmente, é uma história muito intrigante, muito misteriosa, né? Foi contada mesmo pela Bernadette. Eu vou estar deixando aqui abaixo da descrição do vídeo. O vídeo que a Bernadette, da live da Bernadette, que ela vê, a hora que ela vê a imagem, né? Da mãe dela. A imagem, assim, o rosto da mãe dela nessa tag que a Su respondeu, né? E vou deixar o link da tag aonde eu vi essa sombra passando na hora que a Su estava respondendo as perguntas. Tá? Fica aí mais essa história, né? Mais uma vez estou falando aqui para vocês. É uma história muito misteriosa. Eu, particularmente, como eu sempre falo, eu acredito, né? Eu acredito porque tem muitos mistérios que só Deus para responder, né? e já aconteceu muitas coisas comigo depois da morte da minha mãe e tem coisas, sabe, gente? Tem coisas que acontecem comigo que eu já percebi a hora que eu vou dormir à noite se na hora que eu estou quase dormindo, se eu levo aquele susto assim, pode saber que alguma coisa vai acontecer no dia seguinte. Pode não ser uma coisa muito ruim, mas é uma coisa que vai mexer com a minha cabeça, uma coisa que vai... Eu não sei, eu não sei explicar, mas até o padre Marcelo, né? Fala que às vezes a hora que você está deitada, né? Que você acorda assim quase querendo cair, diz que é um espírito ruim que passa ali na hora. Gente, é incrível, é verdade. Vocês podem acreditar, acreditando, vocês podem acreditar, porque é verdade. Essas coisas geralmente acontecem comigo, tá? E eu posso esperar que no dia seguinte alguma coisa assim vai acontecer, que vai me deixar chateada. Agora, quando eu vou pra cair no chão que já aconteceu isso comigo, pode saber que uma coisa não é uma coisa boa que vai acontecer. e se eu falo de experiência própria, pode quem quiser não acreditar, mas eu, comigo, eu acredito porque acontece comigo, né? Então é isso aí, gente, são mistérios, né? Essa coisa assim desse perfume, eu já ouvi casos falando desse cheiro de perfume que dá na hora, né? Eu já ouvi algumas histórias com isso também, só não me lembro muito agora no momento, tá? Mas tem, parece assim, não sei, é, é, não sei, é muito estranho, é muito misterioso, quer dizer, fica aí mais essa história, né? Eu espero de coração que vocês tenham gostado, se vocês quiserem olhar o vulto, né? Na tag da Su, o vídeo dela vai ficar aqui, da Su Martins, mas você, o vídeo da tag, o vídeo, o link do vídeo vai ficar aqui abaixo da descrição desse vídeo, e se vocês quiserem ver o espanto, né? E, 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 não o terror, mas aquele espanto, né? Da, da, da Bernadette, a hora que ela viu o vulto porque ela reconheceu a mãe dela ali, eu vou deixar aqui também abaixo do vídeo, tá? A live da Naturalmente Bela pra vocês verem que eu, o que eu tô relatando aqui realmente foi verdade, né? Aliás, é, os fatos que eu relato aqui todos são verídicos, porque eu não acredito também que uma pessoa vai inventar, Um, criar, é, é, é meio difícil, né, gente? Mas tem muitos mistérios que realmente eu acredito mesmo e só Deus pra desvendar. Não adianta ninguém vir falar comigo, o Rosé, isso, 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 não sei o que, não adianta, tá? Eu só acredito se Deus se manifestar. Aliás, assim, se manifestar não pode falar, tá gente? Desculpa, mas assim, não pode falar, tá? Porque só ele pra desvendar isso aí. Bom, eu espero de coração que vocês tenham gostado de mais essa história, mais uma vez, Rose Ruas falando, e se você gostou, deixe um comentário aqui abaixo do vídeo, deixe seu comentário aqui sobre essa história, assistam os vídeos lá pra vocês verem mesmo esse vulto, né, incrível, que apareceu assim do nada, né, na hora que a menina da Su Martins tava fazendo a tag dela, respondendo as perguntas, e a hora também que a Bernadette vê a mãe dela, os, né, o perfil ali da mãe dela na tag, né, o rosto da mãe dela, o pavor que ela ficou ali, o espanto que ela teve ali na hora. Mas é isso aí, gente, beijos no coração de cada, manda, ah, se você tem uma história, mande pra mim, manda pelo meu e-mail, manda pelo meu face, manda pelo meu whatsapp, eu vou ter o maior prazer de contar a sua história aqui no meu canal, tá, beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, até a próxima história, tchau, tchau.